Como faço para colocar mais detalhes em uma música além das quatro notas principais? Como é que é o negócio? Como faço para colocar mais detalhes em uma música além das quatro notas principais? Olha, essa pergunta está meio assim, meio que pensei a peca de cabeça. Porque como é que eu faço para colocar mais notas numa música de quatro acordes principais? Depende quais são os acordes, não é? Eu não queria complicar o meio de campo para o pessoal não ficar embolado. Mas é o seguinte, olha só. Deixa eu mudar aqui para vocês, olha aqui. Quatro acordes principais. Vamos pegar o primeiro exemplo que eu fiz no início do MusiCast. Lá menor, dó maior, lá menor, ré menor e sol maior. Ah, quais os acordes que eu posso botar aí? Você pode botar o acorde de preparação. Dó, mi, lá menor. A gente faz lá maior e vai para o ré menor e faz o sol e vem para o dó. Eu posso fazer isso, ou seja, o que eu fiz aqui? Eu fiz o dó, antes de ir para o lá menor eu preparei e botei para o lá menor. E antes de ir para o ré menor eu preparei o lá maior e fui para o ré menor. E posso fazer mais ainda, vou fazer dó e posso fazer isso aqui. Fui para o lá menor e vou preparar para o ré menor. E vou preparar para o sol. E vou dó. Fica meio estranho. Na realidade, o que está sendo perguntado aí, Malu, é como que eu rearmonizo uma música. E aí para rearmonizar uma música, e gente, aí você já começa a entrar em assuntos muito mais avançados e vai dar um nó na cabeça da galera. Tchau. 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 Tchau.